Bom dia pessoal, hoje dia 6 de julho de 2021, chegando aqui na cidade de Igaci, na feira do Igaci, Igaci e Alagoas Vamos dar uma olhadinha na feira por aqui, ver como é que está, graças a Deus hoje é um dia de sol, estiado A cidadezinha aqui, próxima a Palmeira dos Índios, vamos dar uma olhada na feira, feirinha regional Toda terça-feira é a feira aqui da cidade de Igaci, tá joia pessoal, vamos lá, chegando aqui, encostar o carro por aqui em algum local que der para encostar Para a gente visualizar a feira, visualizar aqui um pouco da cidade É isso aí pessoal, estamos aqui na feira de Igaci, Alagoas Vamos dar uma passadinha aqui, tem a igreja católica aqui por sinal muito bonita Todas as terças-feiras, feira livre de Igaci, muita fruta, muita verdura Chegando aqui na praça, até a igreja Igreja católica da cidade, no centro da cidade, muito bonita a igreja Pracinha bem organizada E vamos adentrar aqui a feira, feira livre Pé de fruta para vender E aqui a gente vai adentrar a feira Pulo, doce, passar aqui a corrente para não Feira de Igaci Estamos passando aqui na feira, feira de caro, feira de biscoito, verdura, bastante banca de carne Carne de porco Do lado da feira da galinha Vamos subindo Muita fruta Muita fruta mesmo E tem também uma feira de galinha E feira de bode também Feira do bode, diga sim Galinha tem um bocado Bastante galinha Aqui tem um escapão De quantos escapão? E aí, primeira? De quanto esses escapão? De quanto? 50 reais escapão Do frango Para acabar ainda Uma franga de peru é boa, né? 55 Ah, e 55 Uma franga de peru é boa Ele tem aqui galinha a partir de 30 reais E uns escapão Aqueles escapão ali é de quanto, amigo? De 50, 60, 40, 35 50, 60, 40, 35 Aqui em Igaci Feira da Galinha É só procurar qual o seu nome, meu amigo? O pessoal conhece o Galego da Galinha O Galego da Galinha Olha, pessoal Você vem aqui na cidade de Igaci Que tem uma feira muito boa Muita galinha, viu? Procurar aqui o Galego da Galinha Que tem galinha, tem frango Tem peru Tem tudo com a maior qualidade Valeu, Galego Muito obrigado Feira de bode também Uns carneiros em bom aqui De quanto, meu jovem? Esses carneiros? 220 220 Tá certo Opa Opa Bode também Tem Bastante criação A feira de Igaci Bom dia De quanto, irmão? Esses carneiros? 250 250 Tá vendo aí, pessoal? Você que mora em outra cidade Quer comprar umas criação boas pra criar Mansinha aqui, ó Na corda O rapaz tá aqui com eles Vem aqui na feira de Igaci Toda terça-feira Tem ovelha Tem marran Tem cabrita Tem carneiro gordo Tem Um galinha Bastante criação Opa A quanto, meu amigo? Essas marranzinhas? A 280 A 280 Toda terça-feira tem essa feirinha do bode aqui, né? Igaci Tem cabra de ovelha parida também Com carneirinho Com borreguinha E todo jeito tem criação aqui Boa feira Muito boa A 30 reais Porque ele é de outra turma De outra turma, né? É, aqui tudo é capoeira Não tem nada de usar nada Certo Srango de caipira Já no ponto de capar Pra fazer capão Já fica no jeito de capar Tá no jeito de comer É Na hora, chefe A gente pega esse papão E vai no peito E fica de fora É verdade Galinha é o que não falta Galinha tem muita O pessoal chegando e comprando Já pra levar pra outra feira já Muita galinha Bastante galinha Bastante galinha mesmo Feirinha animada Pra galinha a feira é animada mesmo É isso aí pessoal Vamos dar uma descidinha agora ali na feira Propriamente dita da cidade de Gassi Qual é o nome do senhor? Adelso Vieira Seu Adelso Vieira Aqui na cidade de Gassi Tem uma feira aqui toda terça-feira A gente sempre traz Bastante galinha Capão Frango de gala Franguinho de capoeira Pra vender Os capons são de quanto Seu Adelso? 40 reais Os capons são de capada agora Já tem uns dois meses de capada Uns dois meses de capada 40 reais Tem franga também É isso aí pessoal Seu Adelso Vieira aqui E Gassi Obrigado seu Adelso Pela atenção A gente agradece e divulga Na feira né O pessoal vem E o pessoal procura E vem na feira Descendo aqui Vou chegar ali na Na feira Feira da fruta Verdura Eu já passei né Como eu filmei pra vocês Agora vou Descendo aqui novamente A cidade é íngreme Aí em cima tem uma torre Igreja E nós vamos descendo aqui Devagarinho Aqui tem uns banquinhos O pessoal vendendo fundo de corda No retalho O caba chega Pede O pedaço Eles pesam E vendem Muita gente já fuma Pra testar Ver se o fumo É primeira mesmo Acaba comendo aqui Um sarapatel Mano uma Uma pinguinha Logo cedo Fumo de corda Bom dia Tá de quanto fumo Tá de quanto fumo Fumo Uma banquinha de fumo Ali Ó a feira Feira da fruta Verdura Vamos descendo Vamos descendo por aqui Comprar a verdura Ganho Tô mais de quente Feijão de corda Caju A gente vai Vai trabalhar Para trabalhar Mas não tem É o valor Para 10 Para a dor de fumo E ela Para passar A dor de fumo As agulhas Fazem Tô fofo Gão Com a lazera Descer por aqui eu estou procurando quiabo e machixe, mas parece que não tem não. Quem é o cabo aqui do lado do lado? Feira Livre, Igaci, grande variedade de frutas e verduras. Estou vendo ali, acho que eu encontrei o que eu estava procurando. Uma banca ali, parece que tem quiabo. Olha o quiabo aqui, escolhi aqui quiabo. Está quanto o quiabo? É doce. Vinte e dois. É doce. Vinte quiabas por dois reais. Agora quero ver o seu encontro machixe. O quiabo eu já comprei, está aqui. Esse encontro machixe. Muita fruta, verdura feira é grande. Grande. E aí meu jovem, beleza? A banca não acha não. Goma, taça azeite de tapioca. Agora o machixe está difícil. Abacaxi. De quanto abacaxi? Dois e cinco. Dois e cinco. Dois e cinco. Muito bom abacaxi. Ah, vou voltar, vou comprar abacaxi. Encontrei o machixe. Já vou voltar. Achei Achei ali Tá quanto o machista? Machista tá de 12 por 1,2 Eu quero Você separa pra mim? Separa sim 12 machista, por favor Tava procurando na feira machista, pessoal Achei aqui, eu comprei o quiabo E agora eu encontrei o machista aqui Na banca da colega Tem aqui, tem quiabo Tem maracujá também Maracujá eu tenho lá no site O machista Encontrei o quiabo Aqui na banca Agora eu vou ali embaixo, descendo Boa feira, rapaz Agora eu vou ali comprar Abacaxi 6 moz de fruto Verdura é 5 Bolacha, bolo, queijo Vamos ali agora comprar abacaxi Aqui goiaba, mamão Qualquer mercadredor Qualquer mercadredor Qualquer mercadredor A quanta é esses aqui? 2 por 5 2 por 5 Vou pegar dois deles aqui Agora Agora Ah, comprei o abacaxi Agora vamos descendo Comprar agora aqui limão Bom dia Tá de quanto limão? Limão é 6 por 2 Pode ser 7 por 2 7 por 2 Eu vou comprar aqui um limãozinho Na banca aqui da colega também Na feira de Garcia Vamos Vamos comprar Qual é o nome da senhora? Meu nome é José Aqui na banca da dona José Ela tem uma grande variedade De frutas Verdura Pimenta aqui Maracujá Tempero Temperos artesanais Bom dia É só chegar aqui na banca dela Vem pessoal Muito bom Alho É isso aí pessoal A feira é topada Eu já tô aqui Carregado aqui Tô indo embora Compartilha aí pessoal Se inscreva no canal Certo? Arte e a vida na roça Feira diga-se Muito boa Que hora ele foi? Vem carregado Vem carregado Vem carregado Carregado Se inscreva no canal Vem carregado Vem carregado Vem carregado Vem carregado Vem carregado Vem carregado Eu passei Nos três dias e meio Mas eu tenho que ir Mas eu tenho que ir Feira de frutas e verduras É gigante, vamos pessoal Muito boa a feira Muita coisa Olha aí pessoal Cidade de Garciviste aqui do alto da praça A feira Lá embaixo Subindo aquelas outras ruas lá É onde a gente tava lá Na feira do bode, da galinha E da verdura Feira de Igarci Cidade de Igarci Supermercado grande aqui, bem movimentado No centro da cidade Valeu pessoal, muito obrigado Se inscrevam no nosso canal Compartilhem, divulguem Arte e a vida na roça E até a próxima Próximo vídeo Valeu Obrigado a todos vocês Um forte abraço a todos os inscritos E vamos lá Cada um chama mais um e vamos se inscrever no canal Valeu É isso aí pessoal Vamos terminando aqui o nosso vídeo Certo? Compartilha aí Divulga o nosso canal Dá um joinha E vamos se inscrever Ok? Igarci Alagoas Até mais Até a próxima Muito obrigado a todos vocês Um forte abraço Fiquem todos com Deus E breve, breve Teremos mais vídeos Se Deus quiser Tá jóia? Valeu Igarci Alagoas Anúncio aqui da duplicação Vai ser duplicada a L-115 De Palmeira dos Indiarapiraca Aí pessoal Igarci E vista aqui de cima Tô aqui na L-115 E a cidade tá ali embaixo A cidade pequena Pequeno porte Mas bem organizada Ali é o Jacuípe Antigamente Antigamente De Toca do Jacuípe Tinha uns barzinhos O pessoal ia tomar banho Pescar Ainda pesca Mas Atrativo turístico Não tem mais não Igarci Alagoas É isso aí pessoal Valeu Tchau Tchau Obrigado.